O governo federal tem desenvolvido algumas ações que atingem diretamente a economia popular. O ano passado, um programa muito importante que foi desenvolvido foi o programa do computador popular, onde a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil disponibilizou uma linha de crédito com taxas de juros a quase 0% ao ano, onde o consumidor, a população de baixo poder aquisitivo, pôde adquirir o computador popular numa faixa de até R$ 900. Agora o governo federal desenvolve outra linha de intervenção na economia popular e essa atinge diretamente milhões de lares brasileiros. É o programa de troca das geladeiras. Nós sabemos que a geladeira antiga, principalmente aquela geladeira que a dona de casa tem há mais de 20, 30 anos, gera um consumo excessivo de energia elétrica e isso pesa muito no orçamento da família e também pesa muito para o governo que economiza muita energia elétrica. Se nós somássemos as ações de troca das geladeiras domésticas, com certeza teria mais efeito do que o horário de verão, que é uma medida impopular e que não economiza energia elétrica nenhuma, no meu ponto de vista. Agora o governo acena com a possibilidade de trocar todas as geladeiras antigas, abrindo uma linha de crédito especial com redução dos impostos, com juros subsidiados, onde o custo da geladeira seria a metade do que está custando hoje. Esse é o programa de troca das geladeiras antigas que vai atingir praticamente todos os lares carentes do Brasil. Essa medida foi anunciada pelo presidente Lula e também pelo ministro José Múcio. Nesse sentido, nós como deputado estadual de Goiás, como integrante do partido do presidente da república, nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa um requerimento solicitando ao governo federal que inicie esse programa de troca de geladeiras por Goiás. Nós já sabemos que o programa já está em fase de implantação no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas nós entendemos que Goiás, o centro-oeste, principalmente o interior de Goiás, possui um quantitativo muito grande de geladeiras antigas que vai melhorar as condições de vida da população com a sua troca e economizar energia elétrica também. Nessa linha da economia da energia elétrica, nós também cumprimentamos o governo pelo kit solar que está sendo oferecidas às novas unidades populares de habitação que estão sendo financiadas pela Caixa Econômica Federal onde é entregue um kit solar e a energia solar garante o abastecimento de água quente sendo indispensável o chuveiro elétrico. É outra medida importante para a redução do consumo de energia elétrica. E outra ação importante também que nós apresentamos aqui nesse sentido de economia de energia elétrica foi pedir para que a Eletrobras recomece o programa de troca das luminárias, das lâmpadas das grandes cidades. Goiânia, 70% da cidade já foi beneficiada por esse programa que chama Reluz, que é um programa do governo federal em parceria com as prefeituras que troca essa energia, essas luminárias antigas por luminárias novas, mais econômicas e com um nível de iluminação fluorescente muito maior. Então é um programa que já beneficiou mais de 100 cidades de Goiás mas não chegou ainda a todo o Estado. Nós apresentamos um requerimento solicitando a Eletrobras para que os municípios que ainda não foram contemplados com o programa do Reluz receba imediatamente esse programa. Mas no geral o que nós temos a dizer que as ações do governo federal no sentido de beneficiar a economia popular com redução da energia elétrica gera uma poupança interna importante reduz o orçamento doméstico e garante uma melhor qualidade de vida. Então nós agradecemos ao governo do presidente Lula por essas ações que estão sendo desenvolvidas e também entendemos que é muito, mas muito importante mesmo que a população saiba dessas ações saiba que aqui na Assembleia Legislativa nós estamos trabalhando no encaminhamento dessas ações para quando você for atingido por essas medidas que são medidas benéficas lá na sua casa, no seu lar saber que houve toda uma ação política do Poder Legislativo por trás disso. Um abraço a todos vocês Luiz César Bueno, direto do Gabinete. Legenda Adriana Zanotto Frente Legenda Adriana Zanotto